Ué, dói aqui. Tói? Cadê? Ué, tá inchado, ué. Aqui? Não, aperte não. Não me diga isso. Ué, tá inchado aqui. Ué, aqui, ué. Ah, rapaz. Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, 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 e pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. É a mãe! Fala galera, aí, chegando aqui no galo, o que que acontece? A gente foi pro Carneiro Chico, vocês viram aí a resenha do galo de doidíssimo. Tava quebrado de lapada. Perguntei aqui, a Jéssica tá dormindo ainda. Vou entrar aqui, a chifar ele. Foi pancada com o Carneiro de um lado do outro. Ele dizendo que era macho. Tá cansado. Tá enfadado. Deixa eu limpar aqui a câmera. Não é ti? Não é ti? Tava dormindo e foi? Ah, aquele foi pesadelo. Sim, pô. Olha, deixa eu colocar aqui o ventilador, pra gente cuidar pra ir. Pra cuidar pra ir, bora. Vai trocar de roupa. Pra gente cuidar pra gente ir, vai trocar de roupa, vai. Pra onde? Hã? Pra onde? A gente vai lá no Carneiro Chico, lá no bode. Pra onde? No bode, rapaz. Uxa, leva o seu pai. Não, é porque o menino quer voltar lá. Ele quer... Quem quer voltar lá? É, seu Pipita, quer que você volte lá pra conversar lá, um pouquinho, tomar um café. Eu quero que seu Pipita tome, é na miséria, rapaz. Sim, mas... Ele é aquele caba safado, aquele bode dele. Aquele bode, aquele é pra ser filho de cabadão, aquele é pra ser filho de cachorra. Hã? É, ele é pra ser filho de cachorra. Por quê? Como é que um caba bota uma porra daquela do Buda? Aquilo é raciado. É por isso que ele é raciado com o diabo. Vai, toma, bota a camisa. Pode. A gente vai lá. Tu tá se levantando da cama? Tá meio quebrado, Netinho. Fosse pra academia, foi? Foi. Eu vou lhe dizer o negócio do homem de Jesus. Diga, né? Eu não entendi a ressociação pra sofrer, não. Hã? Eu não entendi a ressociação pra sofrer, não. Tu sofresse onde, Netinho? Você tem que ver o que a gente faz, que isso não dá certo, não. Netinho, foi porque lá era o seguinte. Eu pensei que seu Pipita ia botar ele pra tu botar ração e deixei ele amarradinho. Mas aí, por ironia do destino, ele se soltou. Pô, eu aceito aqueles dois bonitos que sofreram do presídio e seguram essa massa lá de Serra Talhada. Agora, Serra Talhada, não, rapaz, foi de... Esqueci o nome. Lá pro lado do sul. Do sul, não, do sertão. Do sertão. Mal bote, torar uma corrente. É porque parece que ela destrandelou, Netinho, dentro do coiso, Netinho. Ela bateu, Netinho, em algum lugar assim? Ué, dói aqui. Tói? Ué, tá inchado. Aqui? Não, apete, não. Não me diga isso. Vai, tá inchado aqui. Olha aqui, ué. Ah, rapaz. Sabe o que é isso, Netinho? Isso é a arte entrando. A arte entrando no arroz. Ei! Sim, eu vim te chamar até parar pra gente voltar lá. Bora pra onde? A gente vai ter que voltar lá. Mas vai tomar na miséria. Será que é porque teve uma gravação lá que deu errado, Netinho? Que tome na miséria a gravação. Seu Pipita, o Carneiro, tu vai junto também. Não, não diga isso não. Netinho, levante-se. Teve uma gravação lá que deu errado. Essa era a gente vai ter que refazer, cara. Infelizmente. Refazer o quê? A gravação lá. Porque teve uma... Refazer, meu cipó. Escuta, teve uma que era pra ter sido feita atrás da baia dele, a baiazinha dele. Porque ali ele vem de carreira, bate na baia e a baia cai por cima do cara, armadilha, entendeu? Quando eu digo, quando eu falo a verdade, tu quer me matar. Não, tu quer não. Tu quer me matar. Netinho, mas não é. É um bicho exótico, Netinho. Exótico é uma... Contra essa buçua, é. Aí exótico é uma... Um cabeçom assim, um pire. Deixa eu... Aí exótico. Um pire, um quê? Um pire. Mas você entenda, muita gente gosta daquele bode, pô. Tem advogado, tem delegado, tem todo mundo que gosta daquele bode. Todo mundo gosta. Tanto dessa terra como fora dessa terra. O diabo também gosta dele. É, aquele filho do diabo. E tu sabe, Netinho, que o bode é o símbolo, né? É o símbolo, é o bode, é o símbolo do caipiruto. Do quê? Do caipiruto. É, aquele bode é o demônio dos sete livros da capa preta. Tô dizendo, é tu? É, é. Tenta dar um pico ainda, tem uma carreirinha pra ver se... Pra onde? Poxa, as costas aqui, ué. A bunda. Ele deu uma seporaneu que eu virei bunda carnaça. Bati com a bunda aqui no chão, ué. Doeu, Netinho, ué. Doeu? Tá doendo, é negócio. Aquele bode não é de Deus, não. Tu tá andando... Vou procurar outro negócio pra fazer. Tu tá andando se pegando nas coisas, Netinho? Tô, tô... Não dá, não. Não dá, não? Ah, não. Mas tu não, rapaz, eu não sabia não que era daquele jeito, não. Tu... Você tá fazendo um plano de maquiavagem pra morrer. Maquia o quê? Maquiavagem. Prontinho, mas tu não é tão macho. Tu sai esticar dizendo que ia... Isso antigamente, é. Quando eu me agarrava com a bitoneira e bolava com ela no chão, eu trocava a tapa com o leão. E é? Mas agora é o que eu digo, ué. É o que eu digo, ué. É só mídia. Hein? É só mídia. O que é mídia? Mídia é o que faz, tem fólo, que eu tolo, mas não faz fólo, ué. Mas tem o que dizer que faz. Tu faz... É. Olha, numa briga na rua, o caba sobeu, o caba do queixão. E é? Botou o queixão, encarou o cara assim, tá com uma turma e traga. O caba treino na base. E é? O caba treino na base. Ah, então... Mas se o caba levantar a voz, mas aquele... Tu baixa. Ah, eu vou apanhar aí. Ah, então quer dizer que aquilo ali que o César tinha se agarrado com aquele bode, por que tu visse que Biró foi lá e Biró levou um baque do pado, disse muito perto de mata? Porque Biró é frouxo. Hein? Biró é frouxo. Mas tu ganha ali, tu ganha tentar se agarrar com ele, não foi? Naquela hora tu caísse. Que isso não naquela hora que eu peguei com ele, que eu vou dar ela assim? Eu dei um baque nele lá. Por causa do negócio dos Ibama. Tu não desce? Hum. Quando ele veio aqui, quando ele veio aqui, eu digo que tu vôs na miséria agora. Aí eu ia pegar no chifre aqui, botar aqui, eu errei bem no chão. De frente. Aí o Ibama dá em cima do túnel, não é? Ia me processar, por que eu ia dar um... Eu ia dar tanto percudo naquele bode. Ia dar baque nele, eu ia dar um em cima do outro. Daí o Ibama, amanhã... Não pode. O pessoal que defende os animais. É os heróis. Galo. Mas no raio só sabe. Mas no raio só sabe agredindo o animal. Não vamos seguir ele, mas não. E é o túnel que o galo sabe. Mas aí aquele bode ia levar muita cipuada. Influência digital. Influência digital. Agredindo o animal. Agredindo o animal e defesa o animal que nunca fez mal a ninguém. Vem aí. Um bode preto, caba safado, filho de rapariga daquilo. É verdade. É verdade. Eu trecho com o mijar. Tu tá andando assim? Vai, 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 com força, não? Eu tô com medo de mijar e sair sangue. Hã? E mijar e sair sangue. Tu tem cerveja preta por aí? Pô, o Dic é bom cerveja preta, né? É. Eu não sei qual porcentagem que inventou esse negócio. Cerveja preta é bom. Porque mamãe tomou café desde quando eu nasci até o dia do dia. Mas cerveja preta. Não é o café preto. A cerveja preta. Vai, vai. Vai, te troca de roupa, te arruma, a gente vai lá. O que vai lá? É porque a gravação deu errada. Calma. Eu não vou não, é? É, se Jesus, do céu, se assim, neto, vá pra lá. Ele diz, Jesus, procura outro destino pra mim. Mãe, se não quiser, agora pra lá eu não vou não. Aqui não bota, não é de Deus. E como é que vai ficar lá agora, a situação lá? Aquele bota dos 600 diabos lindos da capa preta do satanás de fé. E como é que vai ficar lá, a situação da sua pepita lá, que ele tá esperando pro todo? Aí eu vou lá sozinho agora, é? Pronto, vai, mandei a pepita pro lugar, não sei, gente, mas filmar. Se o meu joelho tivesse bom... Se o meu joelho tivesse bom, eu ia não, é. É, tem o jeito que faz essas coisas, eu já errei, né? Agora pra lascar os outros, vai embora. Mas vamos lá, antes arruma o reto, vai lá. Nossa, bora. Minha gente, deu um bode, deu cada lapada, vocês viram aí no vídeo anterior. Baquece no vento, tum, tum, tum. Ei, teve uma hora que o bicho deu uma ré. O gado ficou com medo, foi pra perto dele. Ficou com o dedo da ré, assim, é pra dar lá a cabeçada. Sem ideia. Curta aí, comenta, compartilha, você vira aí a resenha. Vamos embora, o bode lascou o gado. O gado tá todo quebrado, é nóis, tamo junto.